Queria tocar no tema do transporte, candidata. Qual a opinião da senhora? E já caminhando aqui para o final, então vou ser breve na pergunta, pedir que a senhora também, na resposta, seja objetiva. E a senhora vai ter no final um minuto para as considerações finais também. Sobre a tarifa zero, a política de tarifa zero do prefeito Ricardo Nunes. Qual a opinião da senhora da tarifa zero aos domingos e feriados? Pretende mantê-la? Quais são os planos? É uma pena adotar isso em véspera de eleição, porque é uma medida claramente eleitoreira. Dito isso, eu pretendo manter sim. Por quê? Porque o custo aos finais de semana é muito baixo. Então o que acontecia é que a gente tinha toda a frota nas ruas vazia. O custo já existe para a prefeitura. Inclusive, uma das minhas propostas para o transporte é exatamente as tarifas diferenciadas. Ela vai continuar no valor atual, no horário de pico, mas ela pode ser reduzida fora de horário de pico. Por quê? Porque assim a gente pode ter uma frota menor, diminuir o valor do transporte como um todo e fazer com que as pessoas comecem a usar o transporte fora desses horários e reduz assim o trânsito na cidade, o que gera muita economia e é ótimo para todos os que utilizam e para a economia da cidade. Mas será que de certa forma isso não penaliza o trabalhador que não tem essa flexibilidade de horário, que muitas vezes é obrigado a cumprir expediente comercial? Ele vai pagar o que é hoje, mas a gente vai às vezes ajudar inclusive os empregadores a usar outros horários e aí ele ganha com isso e aí o próprio trabalhador que está indo no horário de pico, ele vai pegar ônibus muito mais vazios e vai ter um atendimento muito melhor. É o tipo da política que melhora a vida de todos. E isso força algum tipo de aumento do subsídio às empresas, candidata? A princípio, quando acontece esse deslocamento, não, porque a gente consegue reduzir também a frota. Então a gente se inspirou no que já acontece e dá certo em outras cidades.